Francisco de Chagas Marinho, mais conhecido como Marinho Chagas, nasceu em 8 de fevereiro de 1952 em Natal no Rio Grande do Norte. Marinho começou no futebol em 1967, no Riachuelo Atlético Clube. Em 1969, foi contratado pelo ABC de Natal, onde conquistou seu primeiro título, o Campeonato Potiguar de 1970. No mesmo ano, o lateral esquerdo se transferiu para o Náutico. No Clube Pernambucano, ele ficou até 1972, quando foi contratado pelo Botafogo. Marinho estreou no Clube Carioca contra o Santos de Pelé, no Maracanã. Com a camisa do Botafogo, Marinho Chagas se transformou em um dos melhores jogadores da posição na época, e acabou chegando à seleção brasileira. No Clube Carioca, ele disputou 82 jogos e fez 14 gols. Em 1977, Marinho Chagas trocou o Botafogo pelo Fluminense. No Tricolor Carioca, ele conquistou o troféu Tereza Herrera. Nesse torneio, ele chamou a atenção por cobrar um pênalti de um jeito diferente. Ele ficou no Clube até 1978, quando foi jogar no Cosmos dos Estados Unidos, ao lado de Pelé, Carlos Alberto Torres e Franz Beckenbauer. Ele voltou ao futebol brasileiro em 1981, para vestir a camisa do São Paulo. No Tricolor Paulista, ele conquistou o título estadual, disputou 85 jogos e fez 4 gols pelo time do Morumbi. Marinho Chagas também jogou no Strikers dos Estados Unidos, Bangu, Fortaleza, América de Natal e no Augsburg. Ao longo de sua carreira, Marinho Chagas recebeu diversas premiações, como, por exemplo, a bola de prata da revista Placar e também foi escolhido o melhor lateral esquerdo da Copa de 1974. Falando em Copa do Mundo, Marinho Chagas estreou na seleção brasileira em um amistoso contra a Suécia em 1973. Ele foi titular no Mundial da Alemanha em 1974, quando o time comandado pelo técnico Zagallo ficou na quarta colocação. Marinho também conquistou o torneio bicentenário dos Estados Unidos em 1976. Com a camisa canarinha, Marinho Chagas disputou 36 jogos e marcou 4 gols. Marinho Chagas nos deixou em 1º de junho de 2014, aos 62 anos. Marinho Chagas é o craque para sempre. Marinho Chagas é o craque para sempre. Marinho Chagas, o craque para sempre. Marinho Chagas, o craque para sempre. Vives o craque para sempre. finger a Kenilidade dos Estados Unidos em estrelles. Marinho Chagas está de fim. Marinho Chagas é o craque para sempre. E ele foi direto E é 5 gols para o Brasil Marinho 5 gols para o Brasil Vale para a Colombia Maracanã Eliminatório do Campeonato Mundial